Olá, hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com o resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais se reuniram na manhã de hoje para voltar a discutir o tema das transferências especiais. O relatório sofreu atualizações e o avanço dos pagamentos se tornou o principal assunto. O governo do estado disponibilizou dados que confirmam o pagamento do em torno de 268 milhões de reais, totalizando 370 transferências especiais para a continuação das obras. Já passamos da metade, faltam 293 daquela primeira relação, num valor de 268 milhões de reais. Isso prova o trabalho da comissão, o trabalho do governo do estado, da Secretaria da Fazenda, o Clever, eu quero agradecer porque ele desempenhou muito, o Gustavo lá nos auxiliou, o da Casa Civil também, o Sorato, o Stenner Sorato foi essencial nesse trabalho, o secretário Gerri também, porque é um assunto de interesse de todos. E agora os prefeitos começam a retomar as obras, o estado começa a deslanchar, as empresas começam a receber e o principal, o cidadão começa a ter a sua obra pronta no seu município, o prefeito começa também a dar a explicação que a sociedade precisa. Eu acho que é o ganha-ganha, todos ganham. Os deputados da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul também se reuniram hoje e aprovaram a participação do colegiado em uma feira internacional de turismo. O deputado Carlos Humberto, do PL, que preside a comissão, irá representar a Assembleia Legislativa na Feira Internacional de Turismo de Buenos Aires, um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina. O deputado irá a convite do secretário de Turismo do Estado, Evrando Neivra. A feira ocorre entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. A Argentina é o maior destino internacional provedor de turismo para o nosso estado. O nosso estado é o estado da federação, que tem maior participação do turismo no seu PIB. O Evandro Neivra vai lá com a nova roupagem da Secretaria de Turismo para fazer negócio, para vender Santa Catarina de maneira profissional, para que Santa Catarina tenha, através do turismo, um novo momento, para que isso cresça e prospere. O colegiado da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais se reuniu na tarde desta quarta-feira e aprovou um projeto de lei voltado para prevenção e segurança contra incêndio. O projeto de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL, foi relatado pelo deputado Fabiano Daluz, do PT, e aprovado por unanimidade. O texto altera a Lei nº 16.157 sobre as normas e os requisitos mínimos para a segurança contra incêndio e pânico. A medida vem para facilitar a concessão do alvará à construção, com foco na viabilidade das obras. Diminui a burocracia com relação ao corpo de bombeiros. Porque, veja bem, todo projeto, arquiteto, engenheiro, ele já tem que cumprir as normas de segurança mínima. Então, não tem por que passar pelos bombeiros para dar autorização e depois da obra os bombeiros têm que ir lá fazer uma nova vistoria. Então, ele cumprindo com essas normas, lá no final os bombeiros vão fazer a vistoria. Se tiver qualquer coisa errada fora das normas, os bombeiros vão requisitar que ele corrija aquelas imperfeições. Então, é uma burocracia que se diminui, é um trabalho a menos que se tem. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!